O luto é uma das mais fortes dores consideradas pela ciência, mas em alguns casos, essa dor pode ser superada por uma ainda maior, a dor de ter alguém que se ama desaparecido. Meu nome é Lucy Meide, da Silva Damasceno, sou mãe de Felipe Damasceno Machado, desaparecido em 3 de novembro de 2008. A gente fica numa crise depressiva, onde a gente chora. Eu já saí daqui de São Paulo para ir até Mato Grosso do Sul, atrás do meu filho, pedindo carona. Dormi num banco de praça, voltei para casa com fome, porque eu não tinha dinheiro. É uma dor desesperadora, que ninguém tem noção do que é a dor de uma mãe que procura um filho que está desaparecido. A nossa dor é um luto inacabado. Por isso, evangelistas se unem a essas famílias, para levar apoio e fé em um momento de dor imensurável. Imagine a dor de ter na família uma pessoa desaparecida. Na verdade, é inimaginável. Mas essa é a dor dessas mães que se unem aqui na Praça da Sé. Mas que agora contam com o auxílio de fé, levado por evangelistas através do Consolador Desaparecidos. Um projeto criado para assistir famílias de pessoas desaparecidas. Meu nome é Ivanídez Peridião da Silva. Sou presidente e fundadora da associação Mães da Sé. Esse trabalho surgiu a partir do desaparecimento da minha filha, Fabiana Esperidião da Silva, que desapareceu em 23 de dezembro de 1995. Ao longo desses 23 anos, nós já cadastramos mais de 10 mil famílias. A dor de ter um filho desaparecido é mil vezes pior que a morte.